A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um monte de equipamento do DedSec aqui. Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei, mas alguém quer fazer parecer que o DedSec esteve aqui. Merda. É melhor você ter muito cuidado, Dalton. Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá para identificar. Deve ser essa a intenção. Ai, caralho. O lugar inteiro está pronto para explodir. Caramba, esses recipientes. Bagli, isso é... Nitrogênio RDX. Suficiente para demolir o Parlamento. Consegue localizar o detonador, Bagli? Não exatamente, mas tem um dispositivo transmitindo uma cacetada de dados criptografados no andar de cima. É esse mesmo. Estou a caminho. Não, mas tem um sistema fluido. O apoio é esse mesmo. Ac para ver, vale. É, vale. Isso é isso? Tem um espaço puto, eu tô romper' Você vai ter aluno? Não esquecido. Não, não. Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas Desgraçados, vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente Não se você acessar o detonador antes deles Não se você acessar, não se você acessar Achei o detonador E sem dúvida funciona Bagley, me ajuda aqui com isso Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso Bertha, não temos chance nenhuma sem o Bagley Espera, talvez eu consiga Fui treinado para invadir sistemas no MI5 Você é cheio de surpresas Não perde tempo Beleza, Bagley, vai em frente Entrei E as bombas se armaram por conta própria Isso vai complicar as coisas Puta merda Dá para desarmar ou não? É claro que sim, mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo Fique avisado Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton Temos companhia nos fundos Merda Dalton, a coisa está esquentando aqui na sede Quanto tempo você vai levar, Bagley? Depende de quantas vezes você me interromper com perguntas Porra Estão aqui, vou tentar distraí-los Eu sei que você está por aqui Tudo livre por aqui Seguindo adiante Novidades, Bagley Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança Ainda estou tentando Puta que pariu Levando o tiro Bagley, diz que já está quase lá Ultrapassei a segurança Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação Que está acontecendo? Ei! Eu adiante isso Eu adiante isso Não! Um lado! Um tiro cheio! Ah! Um tiro cheio! Um tiro cheio! Ah! Oh! 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 O que é isso? Ei! Que maravilha! Probleminha, Dalton. Precisarei da ajuda dos seus membros corporais. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxe o fio! Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Pague-lhe seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Oh, oh. Que porra é essa que eu tô vendo? Detectei um transmissor no telhado, enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo. Sabine? Merda! Dalton, eles entraram! Vai! Pro telhado! Sabine, o que está acontecendo? Estamos indo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo, incluindo o Bagley. Eu preciso dele para o transmissor. Eu sei. Mas se pegarem ele, terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais... Tá. Eu vou fazer a moda antiga, então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine. E depois dá o fora daí. Porra! Certo, o Bagley já era. Você tá por sua conta. Dalton, se tudo der errado... Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Boa sorte. Boa sorte. Eles devem estar aqui. Ele foi visto pela última vez ali. Vai conferir. Vai. Ah! Ok, ok, ok. Bimbo. 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 Não, 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 não. Bom trabalho, Dalton Wolf. Tô impressionado. Mas que porra é essa? Oh, ainda acho que tá aqui pra salvar Londres. Acho que isso não vai acontecer. Você tá aqui pra ajudar no trabalho importante. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Pra salvar o mundo. Sabe que muitos Londrenos já morreram, né? Pela peste. Pelo grande incêndio. Pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. No dia zero. Tá na hora de um missete total. Não, não, não. Não, não. Ami tuve você. Um, dois, um, dois, três, quatro.